e bom dia meu povo tamo fazendo aqui uma caminhadinha ó junto com a minha amiga aqui lene dá um oi aí lene oi tudo bem vamos aqui ó o sol vou mostrar para vocês como que tá a praia aqui de noite deve ser muito bonita essas lâmpadas aqui tudo ligada entendeu solzinho tomar um banho de mar e olha só as decorações aqui dos restaurante decoração suspensa qualquer ó mini coqueiro é muito bonito e eu aqui ó fazendo minha caminhadinha com meu tênis como eu falei para vocês que eu ia começar a fazer minha caminhada e só isso coisa linda isso daqui de noite nessas tendas ó muito bonitas lâmpadas cada chalézinho desse daí ó tem um tema temático olha só que coisa linda a natureza o mar ó olha só nesse clima assim ó e aqui é muito bonito e aqui as pessoas fazem corrida e aquela outra ali é uma dessa a gata olha lá minha gente ó os navios lá atrás ó tá vendo os navios tudo esperando para encostar lá no porto do itaqui ó olha que lindeza eu vou caminhar aqui com vocês aqui de noite é uma maravilha você que gosta de conhecer lugares bonito vem aqui para São Luís do Maranhão aqui é tudo de bom aqui é tudo de bom tudo de bom tem várias lojas ó restaurante tudo de bom olha que coisa chique aquelas tendas ali ó para você fazer uma refeição para você sentar conversar conversar aqui tudo é maravilhoso olha só olha só olha praça ali ó vários restaurantes muito bonito Zé Pereira café Zé Pereira café Maria Massas ó muito bonito entendeu ó um ambiente bem agradável bem agradável mesmo aqui até os cachorro é feliz ó na natureza aí você tem esse corredor todo aqui ó de noite com iluminação é muito top é muito lindo lindo tá esse chuvisquinho aqui ó ó que maravilha o mar venha conhecer São Luís do Maranhão você vai ficar maravilhado gente eu 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 eu